Hoje é dia de podar manjericão, gente. Olha como tá lindo meu manjericão, fala sério. E aí, precisa podar pra ele continuar crescendo bonito, pra que as folhas aqui de baixo, assim ó, recebam uma luzinha pra também crescerem. E aí, vou aproveitar que eu vou fazer essa poda e vou fazer um molho pesto também. Vamos comigo? E aproveitando também pra mostrar minhas outras plantinhas, ó. Aqui temos cebolinha. Não tá tão bonita quanto o manjericão, mas eu sempre tô usando a salsinha, que hoje mesmo eu comprei uma mudinha nova, coloquei junto com a antiga ali. Aqui temos alecrim e tomilho. O tomilho tá meio feio, mas eu ainda insisti e coloquei aqui. Hortelã, que renasceu das cinzas, esse hortelãzinho. Eu achei que tinha morrido, tava pra jogar fora e de repente brotou. Brotaram umas folhinhas e aí agora tá desse jeito. Olha só que lindo. E aqui o alho poró que eu comprei. Tô tentando plantar, mas não sei não. Enfim. Gracinha, né, gente? Tô muito empenhada. E essa aqui que é a minha última aquisição. Comprei hoje, gente. Tive que ir lá no Seasa pra comprar pimenta, pra fazer geleia. E aí já aproveitei e comprar esse pezinho de tomate. Olha que coisa mais linda. Já veio carregadinho. Vieram os tomates maduros também, que eu já colhi. Mas enfim, hoje o assunto é o manjericão. Quem me acompanha no Instagram sabe a minha dificuldade em manter plantas vindas, né? Então assim, eu tô um pouco empenhada, sabe? Em manter as plantas aqui. Tô conseguindo, creio eu, na medida do possível. Ando pesquisando bastante sobre como cuidar de cada coisa. E um dos vídeos que eu vi é de como podar o manjericão. Você tem que podar? Vou mostrar daqui pra vocês. Tá vendo que ele forma aqui um raminho? Não sei se dá pra ver. Ó. Aqui tem que sair várias folhinhas. No vídeo que eu vi, dizem que tem que cortar logo abaixo desse raminho, ó. Então eu vou cortando aqui. E também, gente, quando nasce florzinha, é bom. Não deixar ela se desenvolver, porque apesar de bonita, ela dá uma minguada nas folhas. A gente aproveita pra tirar essas folhas secas, manchadas. Ó, tem um monte aqui embaixo que a gente nem vê. Porque isso tudo suga a energia da planta, né? Ó, eu posso tá com o roubeiro. Acho que é isso aí. Bastante manjericão, hein? Vamos ver. Gente, olha a quantidade de manjericão que deu. Só de dar essa folgadinha. Bastante, né? Acho que vai dar bastante molho e pesto. Bom, gente, e pra fazer o pesto, então, eu vou tirar as folhas aqui, ó, do cabinho. E vou medir duas xícaras das folhas de manjericão. Aí você vai colocando assim, ó. Dá uma apertadinha de leve pra medir essas duas xícaras. Então, vamos lá pro preparo, gente. Eu tenho aqui um mini processador. Na verdade, eu tenho um maior, mas ele quebrou. Se eu tivesse o maior, eu usaria o maior. Então, vou colocar aqui primeiro o azeite. Uma xícara e meia. Vou deixar um pouquinho aqui pra colocar mais depois. Dois dentinhos de alho. Vou colocar meia xícara de nozes. Meia xícara. E o queijo parmesão. Eu já vou dar uma pré-picadinha nele pra facilitar a vida. O trabalho do processador, né? Eu tô fazendo a receita da Rita Lobo de pesto genovês. E por que que eu gosto das receitas dela? Ela faz tudo com medida exata. Então, tô pegando aqui por base, porque eu geralmente faço tudo no olho. Podia ter colocado até menos azeite pra não ficar tão cheio aqui, né? Acho que eu vou tirar um pouquinho. Depois a gente mistura tudo, né? Porque eu ainda tenho que colocar o manjericão aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho dessa pastinha aqui. E agora eu vou começar a colocar o manjericão. E eu vou dar uma rasgadinha nessas folhas. Pra ajudar o serviço aqui do processadorzinho, né? Aquele pequenininho. Vou bater um pouquinho, depois eu volto a colocar mais. E agora eu vou colocar o manjericão. E agora, gente, eu vou misturar então. Novamente. Dá a impressão que assim já tá bom, né? Mas, tô seguindo a receita. Então, eu vou misturar esse restante aqui com a colher mesmo. Parece que é muito azeite, né? Mas, tá aqui, gente, o pesto genovês. Receita da Rita Lobo. E agora é só acertar o sal. Então, você coloca de acordo com o seu paladar. Colocando, experimentando, né? Mas, tá aí, uma ótima maneira de aproveitar o manjericão aí que você tem que fazer a poda. E rende bastante pesto, hein? Você pode substituir as nozes por castanha de caju, castanha do Pará. Ou a receita tradicional, que são os pinoles, né? Mas, como não tenho, e é muito caro, usei as nozes mesmo. Pra conservar seu pesto, usa um vidro desses de conservo esterilizado. E aí, você pode deixar por 15 dias na geladeira ou por um mês no congelador. Só que se for colocar no congelador, talvez eu colocaria em potes menores, sabe? E aí, você pode deixar o seu paladar. Olha só, quanto manjericão que eu peguei. Quanto é mais linda. Uma curiosa lá atrás.